Atenção a todos os paredões Chama todas as solteiras Chama a priminha também Chama aí tua irmã Vem no passeio também Embraza, embraza, embraza Embraza no paredão 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 Eita porra! Embraza no paredão Embraza no paredão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Embrasa, embrasa, embrasa No paredão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Embrasa, embrasa, embrasa No paredão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão No chão, no chão, no chão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão Desce com o dedo na boca Vai com a checa no chão No chão, no chão, no chão, no chão Só pelo beat já dava pra saber né? GLK Beat autenticado Que pare com o dedo na boca Vai com... Filipe catrô AJ